Eu era empoderada, eu achava que eu não precisava do Sérgio pra nada. Ela tomava frente das coisas e sempre tomava decisões sem me consultar. A cada separação nós voltávamos muito pior. Eu era muito orgulhoso e na verdade não achava nunca que a culpa era minha. Eu me achava muito melhor do que ele. Meu fundo do poço foi a overdose. Eu achei que o Sérgio pudesse morrer ali na minha frente. Olá alunos, bem-vindos à Escola do Amor de hoje. A aula já começou, daqui a pouquinho você vai conhecer mais a história do Sérgio e da Carolina que estão aqui com a gente. Vamos contar como o Sérgio não somente perdeu o casamento, mas foi parar na Cracolândia. E como que a Carolina lidou com tudo isso? Foi a quinta separação deles e ele quase perdeu a vida. Daqui a pouquinho você vai saber mais sobre isso e o tema de hoje tem tudo a ver com os dois. Porque, Cristiane, muitas pessoas, como o Sérgio vai falar daqui a pouco, muitos cônjuges ficam culpando o outro pelos seus problemas. É um conjunto de frustrações, de fracasso que a pessoa pensa assim, eu sou assim, estou assim por sua culpa. E muitas pessoas, por causa disso, entram em depressão. A pessoa, ela não vê uma saída. Porque, eu fico pensando, Renato, se você pensa que todos os problemas que você vive, que você tem na sua vida, vêm de outras pessoas, você culpa outras pessoas, Então, você realmente fica impotente aos problemas, você pensa assim, bom, eu não tenho mais o que fazer, né? O jeito é sofrer, é ficar aqui triste, é ficar me lamentando com esses problemas. Então, muitas pessoas têm entrado em depressão por isso. Veja só o aumento que nós tivemos aqui no Brasil esse ano. Desânimo, tristeza, falta de perspectivas. Sintomas que, em muitos casos, levam ao diagnóstico de depressão, doença grave que pode levar à morte. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 322 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. No Brasil, são mais de 11 milhões de casos. Depressão é a doença mais complexa que tem. Ela fala da nossa essência humana. Por que a depressão é tão comum? Porque a essência humana, ela tem a ver com esse desafio. A gente veio aqui pra se tornar melhor. Eu acho que a depressão tem essa coisa. Lembra a gente que não era pra ser fácil. Ninguém disse que ia ser fácil. Mas que vai ser transformador. Então, eu sempre coloquei que, quando você entra numa depressão, ou seja, num quarto escuro, que consegue sair dele, consegue identificar o que te levou lá, é o poder que você tem de transformar o sofrimento em crescimento. O número de casos de depressão tem aumentado a cada ano no Brasil. De acordo com a Pesquisa Vegetal 2021, um dos mais amplos inquéritos de saúde do país, em média, 11,3% dos brasileiros relataram ter recebido o diagnóstico médico da doença. A maior frequência foi entre as mulheres, com 14,7%, em comparação aos homens, com 7,3%. O levantamento foi feito entre setembro de 2021 e fevereiro de 2022, com 27.093 pessoas com idades acima de 18 anos, residentes em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal. A depressão, ela acontece num círculo vicioso, porque você vai tendo uma frustração, e aí você vai tendo desencontros, e você vai procurando uma saída, mas você só tem mais desencontro, e mais tristeza, e mais desilusão, e isso não para nunca. Por mais de 10 anos, Zizi Posse sofreu os efeitos graves dessa doença devastadora, considerada a doença da alma. Eu chamo a depressão de buraco da Alice no País das Maravilhas. Eu senti como se eu tivesse, de repente, caído num buraco, e você fica caindo, caindo, caindo. E que você não sabe onde você vai chegar, como você vai chegar, onde você vai chegar, e sim você vai chegar. A depressão levou a cantora ao fundo do poço. Eu não tinha vontade de me ferir, eu tinha vontade de sumir. Zizi só não perdeu a vontade de cantar. Quando eu canto, sinceramente, eu sinto que estou no meu melhor. Não tem nada que eu possa oferecer para o mundo melhor do que a minha relação com a música e com o meu canto. Especialistas afirmam que as causas da depressão podem ter muitos fatores, como transtornos psiquiátricos, estresse crônico, disfunções hormonais, alcoolismo e uso de drogas, além de doenças crônicas. Situações como divórcios, bullying, perda de emprego, traumas, abusos na infância e violência também estão relacionados à depressão. Há duas formas de você lidar com as frustrações e os problemas da vida, que a vida te oferece. Uma forma é você tomar para si a responsabilidade, enfrentar e dizer, olha, a vida é dura, a vida é difícil, eu tenho que ir para cima, não adianta eu ficar aqui reclamando. Isso é uma forma, você tomar para si a responsabilidade. A outra forma é você colocar a culpa nas outras pessoas, é você culpar quem está próximo a você, quem está longe, enfim, não importa quem, desde que a culpa não esteja em você, e sim em outras pessoas. É aí que muita gente entra, seja na depressão ou por outros caminhos, como vícios, e desistem simplesmente da vida, porque elas pensam assim, por que jogar esse jogo se eu vou perder? Por que jogar esse jogo se o mundo está contra mim? Não tem como ganhar. Então, a gente tem dito, Cristiane, que culpar o outro é um exercício inútil, porque isso não resolve a situação, e ainda lança essa pessoa nesse buraco de Alice ali, como Azizi Posse falou. É, porque toda vez que você coloca responsabilidade sobre uma outra pessoa da sua vida, então você realmente não tem como fazer mais nada, você depende daquela pessoa. e você não tem como forçar aquela pessoa a fazer alguma coisa sobre você. Então, é realmente inútil você culpar uma outra pessoa. É um exercício inútil. Culpar o outro é um exercício inútil. E por que e para que fazer um exercício inútil? Se é inútil, você não deveria ocupar o seu tempo, ocupar os seus esforços, porque não vai trazer nenhum resultado. Mas isso é mais comum do que parece. E uma das figuras mais extremas e trágicas sobre esta realidade é o que a gente vê no Brasil e no mundo, nas Cracolândias. Você vai conhecer agora uma das razões principais, porque aquelas pessoas que muitos passam pela rua e vêm assim, drogadas, vivendo para as drogas, por que elas foram parar ali? E vejam o que isso tem a ver com a família e com os relacionamentos. Veja só. Cracolândias existem no Brasil todo. Um mapeamento feito pela Secretaria Nacional Antidrogas, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, revelou a existência dessas terras do crack em pelo menos 17 capitais brasileiras. A maior e mais conhecida fica no centro da cidade de São Paulo. O crack, a morte, a morte das famílias, a destruição do ser humano e o roubo da alma. Quando eu chegava do trabalho que tivinha meus filhos em casa, assim que eles vinham e me abraçavam, acho que foi um dos melhores momentos que eu vivi na minha vida. Eles são pais, mães, ex-maridos e mulheres que trocaram a família pelo crack. Eu perdi minha vida inteira. Perdi mulher, perdi tudo. Estima-se que essa imensa legião de reféns de um vício incontrolável e destrutivo tenha aproximadamente 1.700 indivíduos, entre dependentes químicos e traficantes. Na Cracolândia é muito difícil. Quem não é acostumado apanha direto, muita briga, muitas confusões. A Cracolândia é um inferno que tem que acabar. Segundo pesquisa Datafolha, 84% dos viciados da Cracolândia paulistana são homens. 63% têm entre 16 e 34 anos e 70% têm filhos. Entre as mulheres, 90% das entrevistadas são mães. Um outro levantamento realizado pela Universidade Federal de São Paulo neste ano analisou dados de 2021 e 2022 e apontou que cerca de 40% dos usuários de drogas da região frequentam o local há 10 anos. Os usuários também foram questionados por qual motivo deixaram suas casas. 43% informaram que foi por conflitos familiares, 7% por extrema pobreza, 9,5% por violência doméstica. A Cracolândia se estabeleceu na região da Luz há 33 anos e depois migrou para outras ruas da Redondeza. A primeira apreensão de Cracos em São Paulo foi em junho de 1990. Desde então, houve várias tentativas de acabar com o tráfico, mas o vício sempre venceu. Essas ações conseguem apenas dispersar os usuários, que rumam para outro ponto e no mesmo dia formam uma nova Cracolândia. Ela sempre vai mudando para um lado, para o outro e sempre tem briga, sempre tem guerra, sempre tem confronto com a polícia. Há poucos dias, o governo e a Prefeitura de São Paulo apresentaram um plano em conjunto que estipula o desenvolvimento de ações nas áreas de saúde, segurança e assistência social para tentar enfrentar o grave problema da Cracolândia. Um desafio, talvez, tão grande quanto o dos usuários que tentam abandonar esse vício tão devastador que destrói lares, amizades, casamentos e até a própria vida. Será que a família estaria disposta a estender a mão para quem trocou tudo pelo Crac? Se um dia isso vai mudar, ainda é uma incógnita, mas é preciso tentar. Eu quero mandar um recado para a minha esposa. Minha esposa não, eu não sei mais ser esposa. Eu gostaria que ela me perdoasse, me desse uma oportunidade de a gente retomar o nosso casamento. Se ela quiser, ela pode ligar para o meu irmão ouvindo o projeto me buscar que eu vou embora. Viu, Ana? Eu amo você e espero que você me dê mais uma oportunidade. E eu tenho certeza que os familiares querem muito dar uma oportunidade, mas não acreditam que simplesmente trazer de volta para casa vai resolver o problema. É claro que a pessoa que está enfrentando esse problema precisa buscar ajuda. E nós vamos falar mais sobre isso aqui hoje, porque os nossos convidados, Carolina e Sérgio, bem-vindos ao programa. Obrigada. Obrigado. Você, Sérgio, estava falando aí, assistindo a matéria, que é muito comum na Cracolândia onde você esteve. Você esteve na Cracolândia. Como um cracudo, como um viciado. Você disse que lá a coisa mais comum é ouvir dos viciados ali que eles estão ali por culpa de alguém. Exatamente. Na maioria das vezes, primeiro, que todos relatam que estão ali, primeiro, porque entrou em depressão e geralmente culpam alguém, culpam algum familiar ou uma separação, ou esposa, ou mãe, ou um pai. Sempre é normal jogar a culpa em alguém. Eu estou aqui por causa de fulano. Geralmente falam assim, olha, eu estou aqui, eu estou nessa vida por causa da minha ex-mulher, eu estou nessa vida por causa do meu pai, da minha mãe. Geralmente é normal. E no seu caso, era por causa da Carolina? No meu caso, eu jurava que era por causa dela. Bom, a gente vai entender aí por que, Carolina, daqui a pouquinho, por que você era a culpada do Sérgio estar lá na Cracolândia. Mas hoje a gente vai falar mais sobre isso, porque as pessoas que vivem assim são eternas vítimas, não fazem o que precisam ser feito para mudar a sua situação, e o que acontece com elas é que elas vão perdendo, vão perdendo, 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 tudo a ponto, às vezes, de chegar nesse extremo aí que nós vimos. É, e às vezes a pessoa, ela não chega a esse extremo, né? Tem gente que nos assiste de casa, mas está vivendo isso aqui. Você está aí em depressão, você está aí sofrendo muito, mas não vendo uma saída, porque você pensa assim, você jura que é tudo culpa de alguém. Então, você está aí, sabe, você não tem ânimo, você não tem vontade de viver, você não tem vontade de sair da cama, porque você pensa assim, pra quê? Né? Eu, olha quem eu me tornei por causa disso, por causa daquilo, por causa daquela pessoa. Então, fique ligadinho no programa de hoje, porque nós vamos te ajudar a sair dessa situação, sair dessa, é que, às vezes, quando a gente fala com a pessoa, por ela estar tão acostumada em culpar as outras pessoas, ela já pensa assim, já está me culpando, já está me condenando. Nós não estamos condenando você, nós não estamos aqui para julgar você, nós estamos aqui para ajudar você a sair dessa situação. Você não precisa sofrer ainda por causa de algo que aconteceu com você. Ou pensar que não tem jeito, não há nada que você possa fazer, a não ser ficar nessa situação. Não é verdade. Durante o programa, você vai encontrar aí um telefone no seu rodapé de uma central de ajuda, de atendimento aqui da Escola do Amor. E se você está vivendo com essa realidade da depressão, você perdeu a vontade de viver, você não sabe mais o que fazer, você não consegue sair de casa, comer, você sofre e vê os seus familiares sofrendo porque eles não conseguem te ajudar. Você pode ligar a qualquer momento durante o programa 11-3573-3535 e falar com alguém aqui da nossa equipe. E você que está convivendo com um familiar assim, com o seu cônjuge assim, você não consegue ajudar sua esposa, você não consegue ajudar seu marido, que toma remédios fortes, foi já psicólogo, psiquiatra, tentou fazer de tudo, foi internado, mas não resolveu. E você não sabe o que fazer. Liga aqui agora, 11-3573-3535. Mas vamos agora saber mais um pouquinho da história do Sérgio e da Caroline. A gente já volta aqui para conversar com eles, para saber qual foi esse fundo de poço aí que os dois viveram. Quando eu fiz os 18 anos, eu me tornei maior de idade, e ao mesmo tempo me tornei mãe. E não só mãe, tive que me tornar mãe e pai. Porque eu tinha que me virar ali, eu olhava ali para aquela criança, eu pensava, bom, sou eu por ele. Após 10 anos aí, sem nenhum relacionamento, obviamente eu tinha um excesso de carência. Foi então que eu reencontrei o Sérgio, depois de um tempo de 10 anos sem o ver. O Sérgio partiu para cima, como os outros não partiam. Então isso me chamou muita atenção nele, e por causa disso eu resolvi dar uma chance que há muitos anos eu já não dava. Eu queria a todo custo dar certo com alguém. Tanto é que passou um mês, nós já estávamos morando junto. Mas aí com toda essa bagagem, a gente começou a ter vários problemas. Eu trabalhava muito, muito. E ele já não trabalhava tanto assim, pela profissão que ele tinha na época. Então eu trabalhava demais, e ele nem tanto. Os papéis eram extremamente invertidos no nosso relacionamento. Eu tinha muito problema com empregos. Eu não parava em empregos, né? E nisso eu não tinha a minha carreira, eu não parava em emprego, não tinha um poder aquisitivo comparado ao dela. Aí começamos a ter milhares de problemas, né? Eu era a chefe da família. Eu mandava. Eu que tinha tudo, eu tinha o poder nas mãos, né? Costuma-se dizer que quem tem o dinheiro tem o poder. Então eu tinha o poder nas mãos, eu mandava, desmandava, eu humilhava o Sérgio demais, muito mesmo. Então, em rodas de amigos, onde a gente estivesse, eu humilhava. Não, não precisa dar ideia para ele, não, ele não tem curso superior. Eu falava coisas pesadas na época, tudo para humilhá-lo. Eu me achava, assim, inferior, né? Porque eu achava que eu estava sempre um patamar atrás, eu achava sempre que eu estava um degrau abaixo, e acabava que isso eu queria me cobrar ainda mais. E essa questão da forma dela, dela já ser muito independente, dela ser muito empoderada, me incomodava. Por quê? Porque na maioria das vezes, se eu não fizesse a minha parte, alguma função que era da minha obrigação, talvez uma conta que era da minha responsabilidade de pagar, se eu demorasse alguma coisa, ela já tomava frente e fazia. Eu achava aquilo um desaforo, né? Aí, quanto mais acontecia isso, mais problemas a gente tinha. Eu tinha tudo, eu achava que eu não precisava de ninguém e nem de nada, vinha com isso desde a infância e despejava isso tudo no Sérgio, que ao mesmo tempo era bem orgulhoso, ao mesmo tempo ele não aceitava nenhuma opinião, porque a minha opinião já era uma ordem. Eu nunca achava que eu estava errado. Eu achava que se por acaso eu fui mandado embora, por algum motivo, ou ela não me apoiou, ou se eu chegasse em casa e desse alguma coisa errado, a culpa era dela, ela que não me apoiou. Lá no fundo, eu queria que ele trouxesse o sustento financeiro para casa, mas ao mesmo tempo que eu queria que ele fizesse isso, porque eu já não aguentava mais isso, já tinham sido anos da minha vida tomando conta de tudo, ao mesmo tempo eu não confiava que ele fosse fazer. E no fim das contas eu acabava brigando, eu falava, é isso mesmo, você não consegue fazer nada direito, você tudo que faz dá errado. Aí acabava que a gente ficava naquela briga de empurra, empurra, né? Eu a culpava e ela me culpava. Quando ela apontava o dedo, aí eu me questionava, tá vendo? Não tem jeito para esse casamento, ela só sabe me culpar. Você está querendo dizer que eu não sou suficiente para você? É isso mesmo, ultimamente você não é suficiente. Quem que cuida da casa? Quem é que te apoia? É o que você tem que fazer, não é? Nós vivíamos numa roda gigante. Nós tínhamos dois dias, três dias, no máximo aí de um mês que nós estávamos bem, os outros dias eram todos brigando. As brigas chegaram a um ponto que eu não suportei e saí de casa, né? Mas eram separações que acabou que virou quase que uma rotina, porque foram cinco separações. Mas todas as vezes que a gente se separava, eu olhava para aquele homem, para aquelas características ali de um homem de caráter. Por causa disso, eu sempre voltava. Não, vou voltar porque eu vou dar para ele uma chance. O Sérgio sempre foi muito protetor, muito cuidador. Ele sempre cuidou muito de mim, mesmo eu não deixando, mesmo eu às vezes espantando ele de perto, ele mesmo assim cuidava. E isso fazia com que eu pensasse duas, três vezes e acabasse voltando. O Sérgio me culpava muito. As cobranças que ele fazia em mim eram muito grandes. E aí eu comecei a perceber, de fato, que eu era um lixo de mulher. Aí teve um determinado momento que ela virou para mim e falou assim, tá bom, você fala tanto que eu não te apoio, você fala tanto que eu sou empoderada, que eu quero tomar frente, que eu quero tomar frente da família, então tá, eu vou sair do emprego, vou trabalhar com você então. Dali, as brigas ficaram mais intensas, porque aí já não tinha mais o meu salário, além das brigas, por causa de gênio, jeito, das opiniões, a gente começou a ter briga por causa também de dinheiro? Foi um dos piores períodos que nós passamos, por quê? Porque aí, tudo que nós tínhamos conquistado e tudo que ela tinha conquistado até então, até mesmo antes do casamento, nós perdemos praticamente tudo. E chegamos ao ponto de morar num quartinho, no fundo da empresa, as quatro pessoas, eu e ela e os dois filhos morando no mesmo quarto. Daí eu culpava ele mais ainda, muito mais, porque aí já não tinha dinheiro, já não tinha mais emprego, já não tinha mais carro, era uma vida de derrota, muito derrotada mesmo. De tanto eu brigar com ele, aí ele me humilhava mais ainda, chegava a vezes dele não aguentar ouvir minha voz. Você não tem nenhuma credibilidade mais, não só comigo, pelo amor de Deus, vejo o que você fez com a nossa vida. Eu me recordo de uma ocasião, à noite, de não termos nem o que comer. E minha esposa lembrar que a única coisa que tinha para comer era um milho de pipoca ali, que talvez a gente ia fazer, para inventar para os meninos ali, que a gente ia assistir a sessão cinema, mas é porque era a única coisa que tinha para comer. Como mãe, como esposa, dona de casa, naquele momento ali, que a gente estava naquela situação de não ter o que comer com as crianças, foi bem difícil. Aí, mais uma vez, eu falei assim, não, definitivamente, não tem jeito para esse casamento, e mesmo assim, eu achava que a culpa também era dela. Aí eu falei, então eu vou voltar para o mercado de trabalho, vou voltar a trabalhar, vou voltar a ganhar dinheiro, vou voltar a sustentar essa família, e nessa confusão de novo, em que eu voltei para essa vida, eu comecei a não enxergar mais o Sérgio, ou a nossa família, os nossos filhos. Nesse momento, eu não percebi que o Sérgio estava se apagando, que ele estava entrando numa depressão, que ele estava se frustrando ainda mais, de tanta correria do dia a dia. Quando eu me assustei, o Sérgio já estava totalmente afogado numa depressão e outros invícios e outras tantas coisas. Para qualquer área que eu olhava da minha vida, eu via frustração, eu via derrota, queria me refugiar, me esconder do problema. Eu procurei inicialmente a bebida, não demorando muito, eu já parti para a cocaína, já com problemas financeiros, eu cheguei no fundo do poço de usar crack, né? Eu me vi numa situação ali de passar dias na rua, às vezes sem tomar banho, sem comer, sem ter uma dignidade. Quando eu estava ali na Cracolândia, eu não pensava em nada, não pensava nos problemas, não pensava nas dificuldades, não pensava no casamento frustrado. E quando eu me vi naquela situação ali de ver o Sérgio usando drogas, de ver o Sérgio no meio da rua, chegando no crack, e eu, às vezes, tendo que ir buscá-lo, tendo que ir atrás, eu nunca me ouço. Tendo que ir lá buscá-lo, eu olhava para aquela situação, meu Deus, como que eu vou sair daqui agora? Vamos embora para casa. Eu vim aqui até esse inferno para levar você, por favor, vamos embora. Nessa época que eu cheguei ao fundo do poço com o crack, nós já tínhamos nos separado. Não foi fácil, porque ninguém espera isso, né? Era o homem que eu tinha me casado, o homem que eu tinha vivido anos da minha vida junto com ele, e dali ele estava um lixo. Eu lembro uma ocasião que essa noite eu usei tanta droga que quando foi na parte da manhã eu comecei a entrar no processo de overdose. Maravilha, ó. Vamos lá. Beleza, vamos? Vamos lá. Vai, põe aí. E no processo de overdose eu comecei ali a ter uma parada cardiorrespiratória. De repente eu me vi ali numa maca de hospital tendo overdose, à beira da morte por conta de orgulho, por conta de querer sempre jogar a culpa nos outros. Ele me culpava muito, muito, muito. Falava que a culpa era minha, que eu tinha que ajudá-lo a sair daquela situação porque ele estava lá por minha culpa. Essa noite que eu tive a overdose a Caroline não tinha me abandonado totalmente. A gente tinha sempre contato. Até que um dia ele me ligou e eu atendi. e aí ele disse olha, eu estou morrendo. Eu estou tendo uma overdose e eu preciso de ajuda. Naquele momento por eu já estar curada, por eu já estar firme, eu fui ajudá-lo. Agora é o momento. Agora eu vou e vou ajudá-lo porque dessa vez eu acredito, eu tinha muita certeza que era a última vez. Foi através das palestras que eu obtive a força, que eu encontrei a força que eu precisava para tirar meu marido da Cracolândia e ajudar ele a sair daquela situação. Que história! Quer dizer que o Sérgio foi parar na Cracolândia, nessa quinta separação de vocês. Sim, senhor. Sim, senhor. Ele foi para lá, ele procurava culpar, sempre. A palavra que resumia o Sérgio era o orgulho, então por ele ser muito orgulhoso ele não olhava para ele. então ele me culpava, ele me culpava por tudo, por tudo, se ele perdesse o emprego ele me culpava, coisas banais, coisas bobas, ah o feijão estragou, a culpa é sua, tá vendo? Você não sabe ser dona de casa, você não sabe cuidar da nossa casa, qualquer coisa que acontecia era motivo dele me culpar. Então a pressão maior era em cima dele, mas ele descontava em mim e por causa disso aí ele foi tentar uma forma de se aliviar, né? E foi parar na Cracolândia. E você realmente tinha todas as razões por que você estava lá na Cracolândia por culpa dela? É, eu se me perguntasse eu poderia ir apresentar uma listagem, uma listagem, por que que eu estaria naquela vida, se as pessoas me perguntassem por que que você separou, por que que você está nessa vida, eu ia apresentar a lista e talvez a pessoa até me daria razão, talvez, mas era mais uma tentativa frustrada de jogar a culpa em outra pessoa. Parece que eu me resumia em ter que buscar alguém para culpar das minhas frustrações, isso foi desde a infância, adolescência, isso me trouxe, me acarretou vários problemas que chegou até a Cracolândia. Quer dizer, antes mesmo de você estar com a Carolina, então você já tinha esse perfil de sempre ficar achando culpado. Então, Renato, já tinha desde a infância, porque na verdade eu cresci vendo meus pais tendo discussões e às vezes já tinha esse perfil de jogar um corpo no outro e não assumir os seus erros. Então, eu cresci vendo aquilo, talvez aquilo como exemplo, mas foi a forma que eu aprendi, talvez, a forma errada que eu aprendi. E assim eu cresci na minha adolescência, namoros e cheguei até a ter um outro relacionamento, casar, e sempre achava que a outra pessoa sempre era culpada de alguma coisa, sempre jogando culpa. Então, eu já vinha disso desde a infância. Quer dizer, você já tinha perdido dois casamentos antes deste? Um casamento. Um casamento? Isso. Antes deste. E esse padrão de comportamento se perpetuou dentro desse casamento, onde você culpava a Carolina, não que a Carolina fosse perfeita, ela vai falar da parte dela também, mas você culpava ela e não via que você que estava afundando, você estava afundando, 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 a ponto de parar na Cracolândia. É, exato. O orgulho foi tão grande que eu não enxergava os meus defeitos, as minhas partes do que eu precisava fazer, as minhas funções, e preferia estar sempre culpando e não enxergava. A ficha não caía, né? A ficha não caía. Estava perdendo um emprego, queria achar culpado. Ele falou assim, ah, está vendo? Perdi o emprego, você não me apoia, você não me ajuda, se alguma coisa em casa desse errado, a culpa era dela, se alguma coisa desse errado com os filhos, eu culpava e não enxergava que, não olhava para dentro de mim, não olhava para os meus erros. Quer dizer, o que você achava de você? O que você achava assim? Quando você olhava no espelho, o que você pensava de você? Você não pensava nada? Na verdade, eu me achava até autossuficiente, achava até que nem precisava dela. Que um cara legal, trabalhador. Eu achava um cara gente boa, eu achava assim, olha, ela não tem nada que reclamar, ela está reclamando à toa, está reclamando de barriga cheia. Poxa, eu sou um marido bom, aonde que ela vai encontrar outro igual a mim? Achava que estava tudo bem, não enxergava, o orgulho me cegava, não enxergava de que eu estava em falha, com a família, principalmente, em falha com ela, não enxergava. achava bom, achava um cara gente boa. Agora, é importante aqui apontar para você em casa, aluno, entender o seguinte, que essa atitude, como eu falava há pouco, há duas formas de você lidar com os desafios da vida. Uma forma é você trazer para si a responsabilidade, você enfrentar e lutar. A outra forma é você jogar a responsabilidade para os outros e se fazer de vítima, que era o que o Sérgio fazia. Essa segunda atitude, de você culpar todo mundo e achar que você é a pessoa certa e todo mundo está errado, ela vai levar você para dois lugares, solidão e fracasso. Por quê? Solidão porque ninguém aguenta ficar do lado de alguém que fica só culpando os outros, só lamentando, reclamando da vida, não ver os próprios erros, só culpa todo mundo, ninguém aguenta. Então, a solidão é o final certo, como foi do Sérgio, foi parar na Cracolândia. Segundo, o fracasso, porque ninguém vai conseguir sucesso na vida se não tomar para si a responsabilidade do próprio sucesso. Se você está esperando ter sucesso na vida pela ajuda de outras pessoas, arruma um lugar para você sentar porque você não vai conseguir, você não vai chegar a lugar nenhum. Esse é o problema das pessoas. E você, quando parou na Cracolândia, deu um exemplo clássico disso, você saiu de casa, deixou esposa, dois filhos, foi parar na Cracolândia sozinho, quer dizer, seus amigos lá eram os amigos, entre aspas, que usavam drogas e você estava no fundo do fundo do poço do fracasso, quer dizer, exatamente o que nós estamos falando aqui, que é o resultado desse comportamento. É, e chegava ao ponto, às vezes, de passar dias, dias ali, morando ali na Cracolândia e situação ali deplorável, né? Situação de estar usando crack ali em meio a ratos, baratas, às vezes você passar a noite ali numa calçada, num passeio, e não enxergar e achar que está bem. Não, tudo se justifica. Eu estou aqui porque tem uma justificativa. Eu estou aqui porque eu fracassei no meu casamento, fracassei na minha vida sentimental, então tudo justifica. Então, eu estava sempre buscando uma justificativa fora, não olhava para a reconstrução do meu eu. E essa atitude, curiosamente, te acompanhou até mesmo quando você veio inicialmente às palestras, porque você estava dizendo que quando vocês chegaram às palestras, você vinha, mas o seu foco era arrumar a razão porque ela estava errada, ou seja, usava as palestras, o que a gente falava para dizer para ela, está vendo? Você está errada. Era isso que você fazia. Exatamente, porque foi a quarta vez que a gente separou, eu até falei com ela, olha, vamos buscar alguma ajuda para dar um alívio, entre aspas, para mim, para falar que eu estou fazendo alguma coisa. Vamos buscar as palestras, foi até eu que chamei para as palestras. Mas, o que acontece? Eu chegava nas palestras, eu estava preparado para ouvir o que era falado, o que os professores falavam na palestra e vocês falavam na palestra justamente para usar contra ela, está vendo? Você não faz, está vendo aí o que ele, que o professor falou? Você não está fazendo a sua parte, então, agora se justifica, está vendo por que eu separei de você? Agora que eu vou separar mesmo. Aí, pronto, achava isso motivos de sobra mais uma vez para jogar a culpa nela. E você chegou a pensar que a gente também tinha culpa? Não, eu cheguei, eu cheguei, é engraçado porque hoje a gente está risada. Eu falei com ela, olha, eu vou procurar o professor, eu vou procurar o Renato, vou procurar e vou falar na cara dele que a palestra não dá certo. Mas era muito fácil. Agora a culpa era nossa. É muito fácil porque, engraçado, eu não fazia a minha parte e mais uma vez o orgulho não deixava enxergar que eu estava achando mais um culpado. Até vocês foram culpados. Quer dizer, como no médico, você não toma o remédio que ele mandou e o culpado é o médico. Não segue a receita e o médico que é culpado. era difícil, frustrante, devia ser exaustivo isso. Era muito cansativo, era muito cansativo porque eu também tinha, como foi mostrado, eu tinha vários defeitos. Não era fácil, não era uma mulher fácil, era uma mulher extremamente difícil. Mas, a partir do momento em que ele me convidou para vir às palestras, eu falei, olha, tem jeito. Vocês estão falando, a gente brinca que eu saía da palestra com o braço roxo, de tanta cotovelada que ele me dava, mas eu percebi, ele não estava errado em tudo que ele reclamava a meu respeito. As coisas que ele reclamava a meu respeito, realmente... Isso é importante falar, porque a gente não está aqui dizendo que as pessoas não erraram com você, as pessoas erram, todo mundo erra, realmente, todo mundo erra, muitas pessoas decepcionam, realmente, no seu caso, a gente viu ali o relato de você ficar humilhando ele, realmente, você estava errada, você não apoiava, ele tinha razão quando ele falava, você não me apoia, ele tinha razão. Mas, a questão aqui é que se você se apega nisso, o erro dessa pessoa que está com você ou que esteve com você, se apega ao erro dela e você pensa assim, por causa desse erro, por causa desse erro, eu sou assim. por causa desse erro, eu vou, então, viver assim. Então, é isso aí que você erra, é nisso que você erra, sabe? É como aquela mãe que fala assim, perde a paciência com o filho, perde a paciência, grita com o filho e coloca a culpa no filho. Eu estou perdendo a paciência aqui, eu estou brigando por causa de você, você me fez brigar com você, né? Quer dizer, você, a pessoa está errada, nós não estamos falando que ela não está errada. A Caroline errou muito, assim como o Sérgio, mas, cada um tem que se responsabilizar pelas suas atitudes. Então, a Caroline tinha que mudar realmente, mas, ela, mudando ou não, eu não posso, né? eu não posso esperar, eu tenho que viver a minha vida, eu tenho que mudar por mim, eu não posso esperar no Renato, eu não posso depender do Renato para eu fazer mudanças na minha vida. É uma forma errada, improdutiva, inútil de viver a vida, você ficar culpando os outros pelos seus problemas. Então, as palestras fizeram, você teve uma atitude diferente que foi já ter uma mente mais aberta e entender logo o que você estava fazendo de errado. Isso, aí eu comecei a me entender e exatamente isso que a Cris falou. Se eu fosse depender do Sérgio, dele acertado, nós estávamos lá até hoje. É? Ou se eu fosse mudar por ele, eu vou mudar para que ele volte. Não, eu foquei em mim, eu esqueci tudo, eu esqueci tudo que eu achava que eu sabia, eu esqueci tudo que eu achava que foi ali implantado em mim, de tudo aquilo que eu vivi, eu preciso parar, eu preciso olhar para mim. O que eu posso fazer? Num primeiro momento, nem preocupada como ele estava, se estava na Cracolândia ou onde estava, como estava, eu não podia fazer isso. Eu brinco que é a mesma coisa do avião, né? Tem que colocar a máscara em mim primeiro, o avião está caindo, nosso casamento estava indo para o fundo do mar. Eu não poderia preocupar primeiro em colocar a máscara nele para depois em mim, porque senão ele poderia estar vivo e eu estar hoje totalmente morta, né? Em todas as áreas. Mas eu primeiro fiz isso, eu falei, vou colocar essa máscara em mim, vou respirar. e assim eu fiz. Comecei a trabalhar em mim, dia após dia, trabalhando, buscando em mim, o que eu posso fazer? Ah, essa raiz foi por causa da criação, foi por causa disso? Não, independente do que for, eu preciso cuidar de mim, eu preciso me amar, eu preciso me valorizar, porque eu não tinha valor. Meus valores, eles eram errados. Era dinheiro, era profissão, era carreira, não que isso não seja importante, hoje nos ajuda, hoje é algo que nos dá uma condição de viver melhor. E naquela época também, mas isso era o meu troféu, isso era o meu Deus, podemos dizer assim. E hoje, hoje eu também, a gente comenta o seguinte, enquanto os, ela teve erros, teve erros, mas enquanto os erros dela justificarem os meus erros, isso é receita certa para entrar em depressão. É receita certa, a gente costuma falar, hoje a gente tem essa, com as palestras, a gente tem essa, essa ideia, a gente sabe sobre isso. Enquanto os meus erros forem justificados pelos dela, isso é receita certa para a depressão. Tem que tirar o outro da equação, né? Não é ficar culpando o outro, você dizendo, ah, você faz, então também faço, quando você mudar, então eu mudo, eu sou assim por sua culpa, isso não tem futuro algum, como nós falamos, culpar o outro é um exercício inútil, absolutamente inútil. Então você foi melhorando, quer dizer, ele saiu das palestras e você ficou sozinha, ele na Cracolândia e você lá lutando para se reconstruir. Sim, sim. Aí eu comecei a tentar fazer de tudo para que eu fosse irrepreensível, né? Eu vou buscar ser irrepreensível, porque por mais que ele, já que eu era tão culpada, por mais que ele procurasse erros para continuar naquela vida, claro que eu não era perfeita, não sou até hoje, mas vou tentar fazer o certo, vou fazer até aqui, vou fazer até aqui, vou deixar, ah, ele quer se acabar, vou fazer o quê? Porque até então eu dava ordens, eu mostrava o caminho, esse caminho eu não podia mostrar, eu não conhecia, eu não sabia o que ele estava vivendo lá, a partir de agora eu vou me cuidar, então eu não tinha, não dava mais motivos, por mais que eu falasse assim, não, eu sei que eu estou errada, mas motivos eu não dava mais, não dava, aí fui trabalhando em mim, dia após dia, até que eu, chegou um momento que eu falei, ele não, eu vou dar um basta, chega, ele, a gente fala que eu não o abandonei totalmente, realmente não, mas chegou um dado momento que eu falei, eu não quero mais saber, bloqueei, direi ele da minha vida, então se eu puder, se eu fosse passar por um caminho que eu ia vê-lo, na Cacolândia ou na rua, eu passava por outro, eu dava voltas, para quê? Para que eu não visse, nem eu não o visse, mas que ele não me visse, e aquilo ali, porque até isso ele me culpava, falava, olha, agora você está bem, você não está vendo que eu estou aqui acabado, você não vai me ajudar agora que você está aí. E provavelmente te culpou também, nesse momento, você culpou ela. Não, cheguei a culpar, você está aí nas palestras, querendo dar uma de santinha, por isso que eu saio de casa, você está querendo dar uma de santinha agora, a culpa de eu estar nessa vida foi sua, e agora você está dando uma de santinha aí, falando que está colocando palestra em prática, aí foi a quinta vez, que eu saí de casa. ele fazia isso, e o pior, aí às vezes eu, a última vez que eu o vi antes, desse fundo de poço, ele ficou muito bravo, porque ele me viu arrumada, a gente se encontrou por acaso, num restaurante, eu estava almoçando, era o dia do meu aniversário, estava almoçando com algumas colegas de trabalho, eu vi ele, só dei um tchau para ele sair. Quando eu fiz isso, depois ele contou, ele está vendo, quando estava comigo, não andava arrumada assim, mas não é que eu não andava, é porque ele não observava. Mais uma vez a culpando. É, até para eu estar mais arrumadinha, ele me culpava. Quer dizer, você precisou chegar a uma, perto da morte, uma overdose, que você foi parar no hospital, e quase morreu, para você despertar e falar, espera aí, de repente, eu estou aqui, por minha própria culpa, você precisou chegar a esse ponto, mas ainda bem que chegou, né? É, foi exatamente esse ponto, preferia não ter chegado, mas foi exatamente, nesse ponto. Quando eu entrei no processo de overdose, eu imaginei que, como eu ia morrer ali, naquele momento, meus batimentos já estavam, bem, bem baixos já, eu pensei que a única pessoa, que poderia me ajudar, seria ela, porque, afinal de contas, ela já estava colocando, as palestras em prática, eu estava vendo as mudanças, só, meu orgulho, só não deixava eu assumir. Então, assim eu fiz, ela pedi ajuda, ela veio com toda a sabedoria, com toda a paciência, me buscou, me levou ao hospital, nisso, já veio toda uma junta médica, né? Foi até a foto que foi mostrada, veio toda uma junta médica, é, é, me entubou, já, já, e naquele último minuto ali, de lucidez, pode-se dizer, é, foi o momento aí, que a ficha caiu, até que enfim, né? A ficha caiu, que, eu ia morrer ali, do que que adiantou, eu viver toda uma vida, culpando outras pessoas, das minhas frustrações, dos meus erros, é como se, é como se beber um copo de veneno, querendo que ela morresse, para me vingar dela, não faz sentido, não é inteligente, ela fala, eu estou aqui morrendo, e é por culpa dela, não, ali, ali caiu a ficha, poxa, eu bebi esse copo de veneno, e agora, eu estou vendo, que quem está morrendo, sou eu, ali, eu pensei o seguinte, é, se eu tiver, se eu me salvar, se eu tiver uma chance, poxa, eu vou colocar as palestras em prática, vou colocar, e assim, foi feito, né, eu acordei, só 24 horas depois, e, e eu decidi, que eu colocaria, a partir daquele momento, eu colocaria as palestras em prática. Aí você veio, começou a vir junto com ela, para buscar ajuda. Exatamente, aí eu falei com ela, que a partir daquele momento, eu iria colocar as palestras em prática, e, ela, até então, que é normal, tá, Renato, é, ela até então, desconfiar no início, é normal, porque, querendo ou não, eu já tinha perdido a confiança dela, da minha família, dos meus amigos, é, é normal, na verdade, quando a gente está na rua, é, não se tem nenhum nome, na verdade, quando a gente está na rua, se chama vulgo, né, então, nem nome eu já tinha, então, é, eu falei com ela, olha, eu quero, fazer, colocar as palestras em prática, e é normal, porque a gente demorou ainda, para reatar o casamento, aí a gente começou o processo, como se fosse do início. Quer dizer, você não aceitou ele de volta em casa, daquele jeito, mas condicionou, eu vou te ajudar, vou com você, buscar essa ajuda, mas, você só volta depois que você estiver, em condições. Isso, teve, teve que ter esse condicionamento, até porque, as drogas, elas não afetam só a pessoa, muitas vezes, as pessoas vão para a droga, numa atitude egoísta, mas eles não sofrem sozinhos, então, todas aquelas pessoas ao nosso redor, tanto os meus parentes, quanto os deles, sofriam, porque me viam sofrer, os meus familiares, os deles também, então, eu não poderia simplesmente, não só pelos familiares, mas principalmente por mim, simplesmente deixá-lo voltar, como se nada tivesse acontecido, ele precisava se restaurar, se reconstruir, mostrar para ele mesmo, primeiramente, que ele poderia ser uma pessoa melhor, porque como ele não, não, não se enxergava, como a Cris perguntou, ele não se enxergava, ele não sabia quem ele era, então, eu falei para ele, olha, estamos juntos em tudo, tanto é que eu fui ajudá-lo, quando ele acordou, eu estava lá, na beirada da cama, do lado dele, para demonstrar para ele, estou aqui, mas agora eu não posso seguir sozinha, para a gente seguir, você precisa estar junto, então, foi um processo de confiança, primeiro a minha confiança, aí foi me conquistando, depois, aí eu, olha gente, está acontecendo um milagre, fui passando para as pessoas, passando, devagarzinho ele vai chegar, e ele também demonstrando, dia após dia, todos os dias, fazendo o que era certo de ser feito, por quê? Porque eu precisava, primeiro, saber, se aquele homem, que eu conheci lá atrás, se ele ainda estava ali dentro, ou se ele era realmente, um mau caráter, se ele tinha passado por aquilo, tudo, por realmente, por não, por não ser, quem eu achava que ele era, demorou quanto tempo para ele, reconquistar essa confiança, e o direito, digamos, o privilégio de voltar para casa, e recomeçar? Um ano e meio, em torno de um ano e meio, isso tudo aconteceu, no início do ano, no outro ano, por volta, meados do meio do ano, foi que a gente reatou mesmo, o casamento, um ano e meio, de trabalho, trabalho pesado, trabalho árduo, todas as quintas-feiras, nas palestras, lemos os livros de novo, porque nós já tínhamos lido, no primeiro momento, mas ele lia para me culpar, dessa vez não, conversando, olha isso aqui, vamos ver, vamos entender, e todos os dias ali, buscando, então a gente namorava junto, na mesma casa, a gente estava sempre junto, ia às palestras juntos, tudo junto, mas na hora de, cada um só casa, cada um só rumo. E quando você entende, quando você entendeu, Sérgio, que você era responsável pela sua vida, então você realmente se tornou independente. É verdade. Você sempre foi dependente dos outros. Exato. É verdade. E aí que, eu realmente, hoje, pode-se dizer que eu tenho minha independência, porque eu sempre, igual a senhora falou, a gente, eu sempre fui dependente, ou de alguém, ou de algum sentimento, ou de alguma pessoa, né, e hoje sim, hoje sim, totalmente curado, com a ajuda das palestras, hoje sim, eu tenho independência, eu dou independência para a minha família, hoje realmente, é tudo diferente, né, voltei a ter um nome, voltei a ter uma dignidade, né, hoje, é igual a senhora falou, realmente hoje, a gente tem uma liberdade. Se vê, a pessoa, às vezes, ela tem essa tendência de dependência, né, a vida dela depende muito das outras pessoas, o que está acontecendo na sua vida, o que, como a mãe trata, como o pai trata, o que aconteceu no passado, ela depende muito, e ela está caminhando para uma dependência química também, porque muitas pessoas entram para esses vícios, por causa que já são dependentes, já são dependentes, e agora só falta mais uma dependência, na física. ela é dependente de algo ou alguém, né, seja do vício, seja do parceiro, ela é dependente de uma terapia, um psicólogo, uma, não que haja nada errado, mas você não pode ficar na dependência, nem de remédio, nem de nada, você tem as condições para você trabalhar em você, e se tornar, que é o que você realmente quer, se tornar independente, não ser um peso, nem para você, nem para ninguém, mas isso é um processo, veja que no caso do Sérgio, um ano e meio, praticamente, que ele trabalhou ali, a Carolina ajudando, mas, houve um processo, ele teve que se quebrantar, se desfazer, desconstruir, ideias, pensamentos, jeitos, ele teve que quebrar o orgulho dele, mas, quando a pessoa segue as direções, as orientações, tem jeito, e nós temos a certeza que tem jeito para você, por favor, preste atenção, você prestou atenção na história, deste casal aqui hoje, você prestou atenção no que eles viveram, foram cinco separações, e a última, ele foi parar na Cracolândia, ficaram separados, ela lutou sozinha na palestra, por ela, em primeiro lugar, depois veio ele, e ela teve a força para dizer, não vamos voltar ainda, então, veja o que aconteceu, vocês estão bem hoje, há quanto tempo agora? Agora, três anos, três anos, é um outro casamento, totalmente diferente, inclusive, trabalham juntos hoje, o que não tinha dado certo lá atrás, causou um desastre, na vida de vocês, hoje, vocês trabalham juntos? Hoje, trabalhamos juntos, eu costumo falar que, na época das separações, eu não conseguia nem ouvir a voz dela, era a pessoa que eu mais odiava, porque eu achava que era a culpa de tudo, de tudo era ela, hoje, trabalhamos juntos, temos a nossa imobiliária, passamos 24 horas, praticamente, ouvindo a voz um do outro, olha que mudança, então, se você quiser, tem jeito para você também, o que você tem que fazer? Fazer o que eles fizeram, faz o que eles fizeram, você pode começar, nesta quinta-feira, o curso da reconstrução do eu, porque o que aconteceu aqui, não foi uma reconstrução de casamento, a reconstrução de casamento, veio depois, primeiro, os dois foram reconstruídos, e então, conseguiram construir, ou reconstruir o casamento, que havia sido perdido, a reconstrução do eu, está acontecendo agora, na terapia do amor, aqui no templo de Salomão, em todo o Brasil, nas localidades da terapia do amor, onde você também, pode dar o início, a esse tratamento, de reconstrução da sua alma, veja só o que, tem acontecido às quintas-feiras, a gente já volta. Tive vários relacionamentos, e nenhum deram certo, todos terminavam, sempre pelos mesmos motivos, traição. Eu vim de dois relacionamentos, que não deram certo. Fui me afastando, e isso foi fazendo com que, a nossa separação, acontecesse. para muitos, a vida amorosa, é sinônimo de dor, e sofrimento. Eu tinha uma vida, totalmente destruída, e quando eu digo destruída, era em todos os sentidos. Tipo assim, eu era frustrada, totalmente frustrada, mais ou menos assim, quem eu gostava, não gostava de mim, e quem gostava de mim, eu não gostava. E aí, aquela frustração, se tornou cada vez maior, porque assim, eu entendi o seguinte, não dava certo com ninguém, tive vários relacionamentos, e nenhum deram certo, todos terminavam, sempre pelos mesmos motivos, traição. Eu vim de dois relacionamentos, que não deram certo, dois casamentos, não foi aventura, foram dois casamentos, o primeiro, durou 10 anos, o segundo, 5 anos, que infelizmente, foi tudo por água abaixo. Muitas pessoas, estão apegadas, a coisas que aconteceram, no passado, apegadas, a jeitos, que elas têm, dentro de si, que não estão atendendo, o que elas querem, e precisam hoje, e mesmo assim, elas não abrem mão. Um casal distante. Ficamos, oito anos casados, separamos, por conta de traição. Por conta do meu trabalho, por eu viajar muito, me ausentava, fui me afastando, e isso foi fazendo, com que a nossa separação, acontecesse, e que eu, conversasse com outras pessoas. Teve muito desgaste, eu também me relaxei muito, né? Tinha muita desconfiança, muito ciúme, porque como eu via muitas mensagens, então tinha muito ciúme. Via que o relacionamento, não estava indo adiante, eu, a primeira oportunidade que eu tive, foi embora para a Espanha. Mas, como se valorizar, e recomeçar? Eu saí para me suicidar, né? Eu falei, não, não dá mais, eu não quero mais. O primeiro ônibus, eu não tive coragem de me jogar, quando eu abri os olhos, eu estava no local onde tinha a palestra. E ali, eu entrei, sentei, e logo em seguida, iniciou a palestra, era tudo que eu precisava ouvir, que realmente eu tinha valor, que eu servia para alguém. Então, a sua mudança, é para você primeiro. Primeiro lugar, é para você. Você vai se tornar uma pessoa mais, realizada com você mesmo. Você vai se tornar uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais, sabe, sem bagagem, sem, sem, uma pessoa mais leve, sem entulho, sem peso, sabe? Aquela pessoa que tem um peso danado, que ela carrega, um estresse, uma, uma lembrança ruim, uma mágoa, né? Um passado. Não, você não, você está leve, porque você trabalhou em você. Eu escrevi num pedaço de papel, deu dois papéis frente e verso, tudo como eu me sentia, como eu me via, coloquei nesse papel, eu falei, não, agora é hora de mudar. Então, eu mudei primeiro, eu me dei valor primeiro, eu me curei primeiro, eu fiz tudo em mim primeiro, para depois chegar aí. Aí, quando ele chegou, aí completou o restante da situação. Através das palestras, que a gente não fez só naquela época, de conhecimento, a gente continua fazendo as palestras, colocando em prática, e a gente está aí, já entre casamento e conhecimento, são 12 anos que a gente está junto, e cada dia mais, graças a Deus, a gente tem procurado um, ser amigo do outro, e essa é uma parte da nossa história, que acredito que não vai parar por aqui. Eu tenho ido às palestras com a minha esposa, e tenho visto uma melhora nela, principalmente em mim, de não querer mais saber de mensagens erradas, de sempre estar querendo caminhar certo, e estamos felizes. Um casamento diferente, a gente confia um no outro, a gente se ama mais, hoje está mil vezes melhor do que antes. Hoje temos um casamento de verdade, graças às palestras, e só fortalece mais ainda a nossa união. Camila, hoje eu agradeço a Deus todos os dias, por você ter entrado na minha vida, e hoje está junto comigo. Te amo demais. Eu fui para outro país, procurar a minha felicidade, mas a minha felicidade estava aqui com você. Você é importante para mim, você tem, na minha vida tem somado, e eu tenho certeza que isso é, isso é só um pouquinho do que vai acontecer, e do que tem acontecido na minha vida. Terapia do Amor Participe do curso da Reconstrução do Eu. Se você quer se reconstruir, você tem que pensar em você. O que eu tenho que fazer? O que em mim não é legal? O que eu faço que prejudica o meu relacionamento? Aula especial nesta quinta, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 11-3573-3535. Você tem agora as informações, o conhecimento, você sabe que funciona, você tem visto aqui casos piores do que o seu, sido restaurados. Agora, se você não usa as informações com alguma prática, não vai adiantar. Então, o que é que você tem que fazer agora? Marque aí, quinta-feira, 8 horas da noite, o endereço é este que você está vendo, Celso Garcia, 605, aqui no Brás. O que você precisa fazer é se programar para chegar aqui um pouco antes das 8 da noite. Você não vai pagar nada, não tem pagamento para estacionamento, não tem pagamento para creche, para entrar e assistir a palestra, você não precisa dar absolutamente nada, pagar absolutamente nada. você só precisa vir e investir o seu tempo, ter esse compromisso com você e o seu eu e o seu casamento, o seu relacionamento. E o resto, nós vamos passar para você o que você tem que fazer. E é sair e praticar. É, e se você mora fora de São Paulo, você pode acessar o endereço aí, terapiadoamor.tv, e lá tem vários endereços que você também pode participar aí na sua cidade. Isso. Ou, se você mora fora do Brasil. E não tiver nenhum endereço perto, você ainda pode assistir. Também pode assistir pelo Univer Video. Univervideo.com. Inclusive, vocês participam lá em Minas... Qual o endereço? Participamos lá em Minas. Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Lá no Cardoso, né? Na Olinto Meireles, 2630. Olinto Meireles, 2630. 2630. No Cardoso. No bairro Cardoso, em Belo Horizonte. E eles estão lá. Se quiser conversar com eles, eles vão poder ajudá-los também. Agora, semana que vem, nós vamos dar uma continuidade ao tema que é a história, que é uma parte do tema da história deles, porque... Veja essa frase, essa tela. Se você quer um homem forte na sua vida, não o diminua. Lição que a Caroline aprendeu, que hoje ela tem um marido forte, mas ela também aprendeu a não diminuí-la, não usar o empoderamento dela contra ela mesma. e a gente vai falar mais sobre isso no sábado que vem. Obrigado a vocês. Obrigado pela oportunidade. E até a próxima, com mais uma aula do Amor Inteligente. Tchau, tchau.